Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós, estamos indo aqui no consulado português, como eu falei aí no vídeo anterior, vamos resolver a questão aí do envelope, dos documentos. E eu passando por aqui, eu vi essa flor, é Manacá da Serra, tem uma mudinha dela em casa, e eu parei aqui, achei tão bonito, esse Manacá da Serra. Então, estamos aqui andando, e aqui tem Alva Vida aqui, nesse local aqui, fica no Jardim Paulista, e aqui nessa região tem vários consulados. Todos os consulados estão aqui, concentrados aqui nessa região, aqui é Jardim Paulista, é Rua Canadá, então, qualquer consulado que você procurar vai estar aqui, nessa região aqui. E já estamos chegando aqui no consulado português, olha aí, acompanha aí, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. aqui é a entrada, vou mostrar aqui um pouquinho aqui pro lado de fora, hein gente. Aqui é a entrada, tá vendo? Aqui é a entrada, aqui ó. Aqui a gente fala com eles, aí eles respondem, se for possível eles abrem, pra gente entrar pra portaria lá, pelo lado de dentro. E lá na frente tem os outros consulados, tem vários, inclusive tem muita gente lá, naquele lá, ó. Tá vendo? Lá na frente tem uma concentração de gente. Já entramos, estamos aqui na portaria aqui do lado de dentro. Agora vamos resolver as coisas que depois falamos com vocês. Tudo certinho agora, gente, estamos voltando. Estamos na Paulista, indo para o metrô Trianon, que aqui fica na Estação Trianon, na Paulista. E quando chegar em casa, depois nós falamos aí sobre a questão aí do documento, porque aqui na rua nem dá muito pra ficar falando, ou ficar com o celular na mão, tá bom? Só vamos mostrar aí um pouquinho aí do metrô e em casa nós falamos aí sobre o documento, ok? Já estamos no metrô. Vou aproveitar até pra mostrar pra vocês umas obras de artes que tem aqui, que eu acho muito legal. Acompanha aí pra vocês verem que legal. Arte no metrô. Arte no metrô. Arte no metrô. Opa, está vindo o metrô, gente. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu já cumprimentei vocês aí no início do vídeo, né? Eu não aparecia, mas eu cumprimentei vocês. E eu vim aqui finalizar o vídeo. É falar, né, sobre o documento aí que eu falei no vídeo anterior. Chegamos lá, o segurança falou conosco pela aquela, uma câmera que tem lá. Falei a situação pra ele, assim, muito educadamente, porque a gente fica nervoso, fica, às vezes fala coisa, né? Mas depois nós repensamos e falamos. Não vamos perder o controle, né? Vamos conduzir a situação de uma maneira paciente. E, né, eu levei o envelope lá, muito educadamente, né, pedir pra que eles vissem a situação do envelope e pedir pra falar com o nome da pessoa responsável, que tava falando comigo por e-mail. Aí a gente fala com eles ali naquela portaria e eles perguntam, tem agendamento? Eu falei, não, não tem agendamento, mas é um caso, assim, que eu preciso falar com o responsável e já falei pra ele ali na portaria a situação. Aí ele pediu o nome do funcionário e abriu aquele portão, que vocês viram, e nós entramos. Ali o responsável, o funcionário, veio, pegou o documento e levou lá pra dentro. E nós aguardamos, aí ele voltou com o documento. Graças a Deus, não aconteceu nada, eu não sei o que eles fizeram, né, não sei quem lembra aí daquela novela que a mulher abria as correspondências no bico da chaleira. Não sei se ele abriu no bico da chaleira, não sei o que que aconteceu, mas não rasurou o documento e o documento que tava do lado de fora, assim, que tava mais colado, era o documento que era do consulado, que foi um formulário que a gente preencheu, reconheceu, né, levou no cartório porque precisava fazer isso, reconheceu a assinatura e depois que levamos lá pra pedir o certificado matrimonial. Então, esse ficou uma rasurinha, mas não prejudicou porque esse, o cartório não pede. Assim, como diz, entre mortos e feridos, todos se salvaram, né. Nesse ponto aí, agora vamos para a próxima etapa. Fomos até o cartório, levamos o documento e, realmente, pra casamento, nós temos que aguardar um documento da Polícia Federal, que é um autorização, que é autorização de endereço, que não tem como, já tá agendado, nós já agendamos, já faz um tempo, estamos aguardando pro mês de agosto. Se fosse possível, casaríamos sem esse documento, mas, infelizmente, o cartório falou que precisa desse documento. Então, vamos ter que aguardar. E também tivemos uma surpresa aqui, a minha certidão de nascimento, que eu retirei na cidade onde eu moro, quando eu saí de lá, já venceu. Então, assim, 300 reais foi jogado pro ralo, porque venceu. Porque com tanta arranha rola, com tanta dificuldade, a certidão de nascimento venceu. A minha foi retirada primeiro, quando eu saí da cidade, venceu. Que a certidão de inteiro teor, apostilada, venceu. Agora, eu preciso de outra certidão pro casamento. Resumindo, vamos aguardar o agendamento, porque serviço público é complicado. Nós todos sabemos disso. E numa situação dessa, é muito mais ainda. Pra casamento com estrangeiro, qualquer coisa que tem que atualizar aqui com documento é difícil. E como ele precisa dessa autorização de residência, que nós já pedimos, porém está agendada ainda pra agosto. Aí, então, temos que aguardar aí até o mês de agosto, ao desenrolar aí dessa situação. Então, decidimos o que, né? Eu falei, resumindo. Vamos pegar esse documento aí na Polícia Federal e vamos pra Bahia. E lá vamos continuar com o casamento. Bom, nós só esperamos que a certidão de nascimento do Davi também não vai vencer. Porque o prazo é 90 dias, que retirou. E também o prazo aí já não é com a gente. Porque se eles não liberarem isso aí, nesse prazo aí, já não é com a gente. Porque o agendamento na Polícia Federal já foi feito, desde que nós chegamos. Assim que nós chegamos, a gente entrava no site pra fazer o agendamento e não conseguia agendar. Porque a agenda estava fechada. Nós só conseguimos... Nós só conseguimos fazer agendamento quando a agenda abriu. E quando a agenda abriu, pra fazer agendamento, só pro mês de agosto. Então, assim, a gente não tem o que fazer. Então, gente, é isso aí. Eu dei aí uma... Tô dando aí uma satisfação, né? Porque no vídeo anterior eu falei. A gente ficou muito nervoso, porque é um documento, é caro, né? E ficamos sem saber o que fazer, né? Por isso, retornamos lá. Então, gente, é isso aí. Olha, fique com Deus, tá? Obrigada aí por você estar nos acompanhando. Obrigada aí pela força, pelos comentários aí. E o pessoal nos animando, que vai dar tudo certo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai demorar, mas vai dar tudo certo. Nós somos pacientes e perseverantes, né? E nós vamos aguardar. E fique com Deus, tá? Até mais o próximo vídeo. Ótimo final de semana. Beijo, tchau.